Essa é a rotina dos médicos que trabalham no Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza. Eles têm de usar luzes dos telefones para cuidar de pacientes feridos. Em meio à falta de energia e apagões, é o único jeito de ajudar quem precisa. Como podem ver, estamos no ambulatório, onde não há eletricidade, e os médicos trabalham com luzes do celular. Não sabemos até quando essa situação vai durar. Sem eletricidade, água e até oxigênio, é muito difícil aqui. A situação dos hospitais com milhares de pacientes e civis que procuram abrigo é preocupante. Nossos recursos no hospital diminuem a cada minuto e ninguém mais está aqui para ajudar. Responsabilizamos as Nações Unidas e o mundo inteiro por não fazerem nada em relação a esses pacientes e aos palestinos. Temos crianças aqui e elas estão sofrendo e não há ninguém para ajudar. A ONG Médicos do Mundo denunciou que os cirurgiões da faixa de Gaza têm de operar no chão e realizar cesáreas e amputações sem anestesia por falta de material. Israel acusa Hamas de usar hospitais como quartéis e civis como escudos humanos, algo que o movimento islâmico nega.